Olá gente, boa tarde, a paz do Senhor. Eu quero nesta quinta-feira de feriado louvar a Deus, porque o nosso Deus ele é fiel, ele é verdadeiro, ele é justo. Então eu gostaria de louvar a Deus com uma canção, amém? Vai para todos os nossos amigos aí do Face, os nossos familiares também. E vamos louvar a Deus. Você já se imaginou como é o rosto de Cristo? Deve ser lindo, deve ser maravilhoso. Vamos louvar o nome Santo do Senhor. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção. No privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir suas mãos. Eu também teria a mesma alegria em tê-lo bem perto, bem juntinho a mim. Queria saber como é o seu rosto, embora eu sim. Que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e davam a todos um rosto muito lindo. Ao ver a luz da luz dos quadros pintados, daquilo que dizem ser o meu Senhor. Meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do mito. Não creio, não creio, não creio, não creio no Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo, de rosto alegre, eu creio no Cristo que é, ele é vencedor. E um dia também, um dia eu creio, um dia eu creio, um dia eu creio, um dia eu creio. Oh, aleluia, um dia eu creio, um dia eu creio, um dia eu creio, um dia eu creio. Eu creio, um dia 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 eu creio, um